Hoje é terça-feira, 18 de maio, e são 15 horas. Se você está interessado numa atualização sobre o adiamento ou não do concurso da PF e do andamento da possível anulação do concurso da PRF, então esse vídeo é pra você. Já curte o vídeo desde agora, coloca seus comentários, se inscreve no canal e vamos adiante. Agora, se esse assunto deixa você muito nervoso, você não quer falar de anulação e adiamento, então não veja o vídeo. Não precisa dar curtida, nem hater, nem nada. Só sai daí, beleza? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que o concurso da Polícia Federal, a par de toda a questão judicial, está enfrentando, obviamente, um momento desfavorável no que tange a situação da saúde no país, da pandemia no Brasil. Quando o concurso da PF foi adiado em março, a situação estava isso aqui ruim. Agora a situação está isso aqui ruim. Apesar do avanço da vacinação, que já chegou a praticamente 40% da população brasileira, acontece que os números ainda estão muito ruins. E não é como algumas pessoas já colocaram em outros comentários, ah, isso aí é notícia da Globo Lixo e tal. Dá uma pesquisada em tudo quanto é lugar. Ah, fala-se muito já em terceira onda, quarta onda, no inverno que está chegando, nas novas variantes. Pesquisem um pouco, né? Pesquisem pra você ver que realmente a coisa não está nada favorável. E se você acha que deve se arriscar, arrisque-se sozinho, né? Não vou falar mais sobre a quantidade de pessoas que morreram contaminadas por Covid, né? Mas quero dizer a vocês que o fato é que o Supremo Tribunal Federal já definiu que os estados e os municípios, eles têm autonomia sobre o governo federal para decidir sobre as medidas de prevenção que serão adotadas. Então, se um estado disser nós estamos em lockdown, não vai abrir, não é o governo federal, não é a Polícia Federal, não é a Sebrasp, que vão dizer que vai ter a prova. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que alguns estados, nessa semana, estão adotando medidas mais severas. Como, por exemplo, aí, se não me falha a memória, é do estado do Maranhão, ó, é do Maranhão. E veja que na medida provisória baixada aqui do estado do Maranhão, vocês vão ver, dessa semana agora, né? Não tem nenhuma semana que saiu essa medida provisória. Ela fala especificamente sobre não permitir a realização presencial de provas de concursos no território do estado do Maranhão. Então, veja, o governo do Maranhão é um que já se posicionou. Você é do Maranhão? Você quer provocar o governo do Maranhão? Então, procura nas redes sociais, fala com o governador, fala com o deputado, fala com o senador, como é que vai ter prova da Polícia Federal no Maranhão se a medida provisória pega e diz que não pode. Mas o Maranhão não é o único estado, vamos ver, lá do Nordeste, aqui para o Sul. Coloca lá, porque o estado do Paraná, aonde eu estou, apesar de Carioca de nascença, eu tenho 29 anos morando no Rio e 23 morando no Paraná. Então, está quase igual isso aí. O estado do Paraná do governador Ratinho Júnior decretou, né, que o lockdown, não só, né, o toque de recolher à noite, mas também determinou assim, durante os domingos, até 30 de maio, durante os domingos, até 30 de maio, volta lá aquela imagem para eu terminar de ver lá, não pode abrir atividades não essenciais em todo o território do Paraná. E eles ainda esclarecem que não pode abrir shoppings e restaurantes. Como é que vai ter um concurso com pessoas vindo do interior fazer a prova aqui e não vai abrir shoppings e restaurantes? As pessoas vão almoçar aonde? E qual é a lógica de você impedir a população de ir aos shoppings e restaurantes e permitir que 5, 7, 10 mil pessoas se aglomerem fazendo prova? E digo mais, não é só uma coisa do estado do Paraná. A prefeitura de Curitiba também já se manifestou semana passada para uma posição essa semana. Olha lá, a secretária de saúde, Márcia Rusulak, ela já disse que é horrível, mas podemos ter uma bandeira vermelha em Curitiba. e ela diz ali embaixo que se não houver até próxima quarta-feira, marca para eles ali, é horrível lá embaixo, é horrível na última linha, mas na próxima quarta, na última linha lá, isso aí. Se não houver mudança de Vermil, vamos novamente para a bandeira vermelha na entrevista que deu na RPC, que é a TV Globo aqui do Paraná. Volta para mim. Então, amanhã, provavelmente, porque os números estão aumentando, eu nem vou trazer todas as imagens aqui, número de fila de espera em Curitiba aumenta e não sei quanto, isso é fato, não é nenhum terrorismo, nada disso não, não é Globo lixo. Meu querido, bota no Google que você vai ver, né? E olha, voltamos de novo, lá tem vários estados, escreve aqui nos comentários, como é que está no seu estado, como é que está no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, Amazonas, Roraima, como é que está aí, ocupação de UTI, como é que está, decreto do governo do estado, do município, da capital, Pernambuco, coloca lá, no dia 15, o governo de Pernambuco adotou novas medidas restritivas, né? E isso vai valer também até 31 de maio, nos finais de semana, apenas supermercado, feira livre, produtos alimentícios, farmácia, padaria e postos de gasolina. Volta para cá, porque de novo, bares, restaurantes, shoppings, não vão abrir. Como é que vai aplicar a prova? Qual é a lógica? Aí alguém vai dizer, ah, mas na PRF tinha estados, como era o caso da Bahia, algumas regiões da Bahia, e a SESP atropelou. Volto a dizer, nunca uma batalha igual a outra, os aprendizados aconteceram, os governos viram o que aconteceu na PRF. E o que aconteceu na PRF foi uma catástrofe. Uma catástrofe, por quê? Vamos chutar aqui, 5% dos locais de prova apresentaram problemas. 5%, eu estou chutando um número aqui. Isso é uma catástrofe, é o suficiente. Devo lembrar que nós estamos vivendo agora no país uma nova subida. Isso é fato. Curioso, será coincidência, teoria da conspiração? Mas a PRF foi há 15 dias atrás. Será que tem alguma coisa a ver? Não estou dizendo, mas eu acho que vocês deviam ficar bem espertos. Ok? Então, as medidas mais severas, lockdown, que estão sendo decretados nos estados, podem sim afetar? Tudo bem que a PF, assim como a PRF, fez um trabalho de ir até os governadores e falar, ó, governador, libera aí e tal, não sei o quê, estamos liberando verba para combater Covid, estamos mandando vacina, libera aí que eu vou mandar mais vacina. Deve estar rolando umas paradas dessas, né? mas vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, agora vamos falar da polícia rodoviária. Vocês sabem que existem algumas ações de anulação da polícia rodoviária, né? Existem grupos que estão se organizando, um deles, através da advogada que já entrou com uma ação, né? Pedindo anulação por conta da prova dela que foi trocada. Ela apresentou provas, o juiz deu 48 horas, eu inclusive vi o despacho da Sebrasp, acho que eu não trouxe aqui hoje, em que o juiz pede que a Sebrasp informe, confirme que tinha problema no sistema. Dois, confirme que você abriu prazo para consertar. Três, informe se você recebeu outras reclamações além dessa moça. Quero ver se eles vão mandar tudo. Quatro, me manda as atas de locais de prova em que os candidatos reportaram erro. Meu querido, o juiz, eu acho que ele enfiou o dedo, ó, na Sebrasp. Porque se ela apresentar as reclamações que mandaram por e-mail entre o fechamento da correção e a data da prova, porque todo mundo quando viu mandou e-mail reclamando e eles ignoraram. Se eles cumprirem, falarem a verdade, mandar isso daí, se eles mandarem as atas dos fiscais de prova com a reclamação dos alunos, não vai ser só o caso dela, não. E ela já pegou e já está com outras pessoas. Há quem diga que, letra A, eles vão apenas anular língua estrangeira. Eu acho bastante complicado fazer isso, né? E há quem diga e eles vão dizer, olha, 300 mil se sobrepõem à meia dúzia que tiveram a prova trocada. Vamos aguardar. O juiz deu 48 horas que devem acabar agora terça, quarta-feira. Mas acontece que, na verdade, pode ser que já tenha havido manifestação. Vamos aguardar para ver o que acontece. Mas essa semana haverá novidades no processo de anulação da polícia rodoviária. É possível a anulação? É sim! É possível que não anule? É possível que não anule sim! E aí eu pergunto a você, coloca nos comentários, você acha que a polícia rodoviária vai anular por conta desse problema? Você acha que as provas que já foram apresentadas e que o juiz pediu para apresentar serão suficientes? E você acha que deveria? Uma coisa é se você acha que vai, outra coisa é se você acha que deveria. Minha solidariedade a todas as pessoas que estudaram um monte, estavam bem preparadas e foram bem na prova ou aqueles que não acreditam. Quero que vocês saibam que vocês têm a minha empatia, que é o sentimento que eu tenho que vocês estão sofrendo aí, de me colocar no lugar de vocês. Mas, acontece que o interesse daqueles não pode prejudicar o desses. É disso que nós estamos falando, ok? Muito em breve vou gravar outro vídeo agora no final da tarde para falar sobre as ações judiciais da Polícia Federal. Grande abraço para vocês!